Foram três jogadores do Grêmio nas últimas semanas. Na verdade, nessa matéria, do Grêmio nas últimas semanas a respeito da Cachumba. E o clube, já são seis os locais com surtos de Cachumba em Porto Alegre, registrando mais de duas pessoas infectadas pelo vírus neste ano. Hoje, essa é uma doença de adultos que pode ser prevenida com a vacinação, disponível nos postos de saúde gratuitamente. Os sintomas da Cachumba são bem característicos. A Cachumba é uma doença de origem viral, uma doença bastante benigna, comum, muito comum, mais comum na infância, mas pode acometer pessoas de qualquer idade e que se manifesta normalmente por febre, aumento das glândulas chamadas parótidas, que são essas glândulas salivares que nós temos aqui na base do pescoço, atrás da orelha, também as glândulas que ficam na região submandibular e sublingual. Por isso é comum a pessoa notar que fica inchado essa região, dolorido, pode ficar dolido da boca para mastigar, para engolir. É muito comum ter calafrios durante a manifestação da doença, dores no corpo, como outra virose. Simples, mas totalmente evitável com a vacinação. O Eduardo já tem quase três anos e segura a mãozinha do irmão Miguel de seis meses para dar coragem na hora da vacina. O Eduardo já está protegido contra a Cachumba e junto contra a rubeula, o sarampo e a catapora porque fez as doses da tríplice e da tetraviral com um ano e depois com um ano e três meses. Logo, vai ser a vez do Miguel, já que a mãe cuida muito bem das vacinas dos meninos. Ah, tem que estar sempre em dias. Sempre, sempre nos dias da vacina eu tenho que trazer. Quando não está sempre gripadinho ou com alguma coisinha, sempre trago. No Brasil, o combate à Cachumba entrou no calendário vacinal a partir de 2002. Assim, essa doença que era essencialmente infantil, hoje acontece mais com adultos, com aquelas pessoas que não foram vacinadas quando eram crianças. Foi o que aconteceu com os três jogadores do Grêmio. Luan, Henrique Almeida e agora Ramiro pegaram Cachumba. O departamento médico do time não descarta mais casos e estuda o momento de vacinar o grupo. Estamos discutindo em qual momento nós vamos fazer a vacina no grupo. Mas já sabemos que não será agora antes desta viagem para o Equador. Poderá haver um ou outro caso? Ainda sim, infelizmente poderá. Alguns deles podem estar com o vírus e ainda não ter se manifestado de forma clínica e que isso venha ocorrendo nos próximos dias e o Grêmio perca mais um ou dois ou três jogadores, sabe-se lá. Este é o sexto surto da doença, ou seja, mais de dois casos no mesmo local este ano só em Porto Alegre. Na verdade, a notificação da Cachumba não é obrigatória, mas em 2016 já são 61 casos no Estado. 19% dos 314 registrados em todo o ano de 2015. E esta é uma vacina obrigatória para os pequenos, mas disponível para todo adulto. A vacina é disponibilizada gratuitamente na rede pública desde 2003. Isso significa que crianças com 13 até 13 anos, em princípio, todas fizeram. Por outro lado, adultos não fizeram ou participaram de algumas campanhas, como teve a de 2008, que foi a campanha da rubeula, mas naquela campanha nem sempre foi utilizada a vacina tripse viral. Às vezes foi utilizada a vacina dupla viral, que é só sarampo e rubeula. Então, se as pessoas não tiverem comprovação de que fizeram essa vacina, elas devem fazer a vacina para se proteger para as três doenças.